Eu fiquei um pouco mais tímido, né? A Beberis, como sempre, assim, explosiva, energética. E aí eu acho que foi, né, ao longo das horas que foram sucedendo, eu acho que eu dei uma soltada, ela me ajudou muito nisso. Agradeço, inclusive. Eu sou muito expansiva, então eu precisava dar espaço pra ele também se abrir. E foi difícil meio que equilibrar essa sensação, esse sentimento de sempre estar muito entregue a alguma coisa. Mas foi bacana também ter esse processo, esse mistério, né? Vamos ver como foi, né, gente? Eu quero ver. Meu Deus. Meu Deus. Que organização, hein? Ah, tô com frio na barriga. Tudo bem? Meu Deus. Prazer, prazer. Beberi. Você é lindo. Obrigado, você, também. Tem reto, minha. Qual é isso? Você tem tatuagem? Tenho. Não é escondido aqui? Só de sunga. Tá bom. Eu vou esperar, aguarda assim, também. Gente, quando você vai sentar na cadeira. O que é que tem? Misericórdia. Inevitavelmente, eu acabo me vendo você e, enfim, a admiração, que é importante pra tudo, né? É assim que você gosta de mim? Você não tá interessado e tá dando uma desculpa. Tem alguma coisa a ver ou eu tô completamente errado? Não. Ela é uma pessoa maravilhosa, assim, energia, espontaneidade. E eu acho que são atributos que eu admiro. Eu uso poucas palavras, mas atitude. Do carinho, da demonstração de amor, mas falar sobre o amor é... Tudo é resolvido em diálogo e tudo é resolvido em ações. Mas isso atrapalha, sei lá, às vezes dá vontade... Você acha que tá atrapalhando? Atrapalha porque dá vontade de se expressar. E você tá com vontade de se expressar? Atrapalha porque dá vontade de se expressar. Agora, vendo esse... O que você tá sentindo, bebê, Enes? O que você tá sentindo? Paz, velho. Por eu conseguir demonstrar o que eu sou o tempo todo e você poder ver isso, assim, de um outro olhar, faz com que você tenha certeza de que tá tudo certo. Carlos, olha como é que bateu. Vendo isso tudo aqui agora? Nossa. Fujão, né? Fujão. E ela me confrontou bastante. Você precisa se expressar. E realmente é algo que eu sentia já, essa necessidade de falar um pouco mais sobre os sentimentos. Achava que o subentendido seria suficiente, mas não é. Precisa ser dito. Todo mundo fala pra ela o que ela é. Ela sabe o que ela é, mas é diferente ouvir de você. Sim. Que você tá admirando, que você tá gostando de estar lá. Ela não sabe disso se você não falar. Mas é interessante porque isso me dá mais vontade de conhecer o que a pessoa tem pra oferecer e deixar tudo refluindo naturalmente. Então foi bem bacana, foi interessante e foi bom que foi dessa forma. E, cara, sabe o que eu queria saber? Essa história do homem, homem não chora. E você chorou. A gente viu você demonstrando seu sentimento. Uma hora que o sentimento falou, eu vou sair. Eu vou sair. Você eu não sei, mas eu vou sair. Queira, quer, né? Eu vou sair daqui de dentro. Assim, eu tô num processo muito forte de desconstrução, né? Porque a gente vem com essa coisa do machismo, essa coisa do homem não chora. Isso a gente vai absorvendo sem uma atitude crítica de refletir sobre. E aqui tá tão enraizado que não é difícil você tirar essas amarras, você tirar essas cascas e se mostrar. Chorar eu choro, óbvio, mas não assim, né? Tão aberto, mas teve um momento que você não segurou o sentimento. Você aí deixa ele sair. Foi um momento, assim, bem bacana na cama. Calma! Chorando na cama. Chorando na cama. E eu desabafei, assim, de maneira bem espontânea, né? Desabafei e ela falou, nossa, aí você falou. E aí aquela coisa de um velho, eu falei. Parece uma coisa bem pequena, mas pra mim... Mas era algo importante. Eu consegui, sabe aquela coisa? Então, assim, aquele choro foi um pouco de tudo. Um mix de caramba, isso é tão leve, isso é tão bom, isso é tão gostoso. Foi libertador. Foi libertador.